E se você quiser voltar Eu te dei amor Foi só teu, meu coração Mas você voou Deixa a minha vida fechou Mas eu te dei amor Foi só teu, meu coração Mas você Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Segura aqui, ó Pro lado, vai! Voou Abandonou o nosso Joga pro lado E voou E com o santo de galho Deixa cair na frente aqui, ó Que é prioridade Exclusividade E se você quiser voltar É pra ser minha diversão E a ser minha É pra ser minha Caralho de você Eu te dei amor É pra ser minha diversão Eu te deixo a minha bebida, meu louco E a ser compreensão Eu te deixo a minha bebida, meu louco E a ser meu coração E a ser minha Obrigado.